Mas ao menos eu sonhava Tenho amor, tenho amor Que não tenho a acordar Sonhador, sonhador Não importa se é chamado Se tenho amor, tenho amor Que já não tenho acordado Sonhador O meu amor bateu a porta E eu deixei-o entrar Parecia tão diferente Confiei, fui em frente E com ela quis casar Infortunio do destino Desse meu passo infeliz Fui grande, traiçoado Fui marido mal amado Sem saber que mal eu fiz Ai destino, ai destino Ai destino que é o meu Ai destino, ai destino Destino que Deus me vê Ai destino, ai destino Ai destino tão cruel Ai destino, ai destino Ai destino infiel E essas mãos me estão Todas em cima